Ei, patrão, já que tu está parado aí e não está fazendo nada, corta mesmo dessa linha aqui de R$3,50 para mim. Rapaz, eu estava olhando ali, velho. Não, não, você fica só olhando aí, rapaz. Corta a linha ali que eu vou tomar um café ali. Tu sabe mexer com maqueta? É, só no... Então, liga aí para ver se você sabe mesmo. Você quer R$3,50, né? É. Pronto, eu vim já, viu? Não vai cortar o dedo meu, eu vim já. Não, eu vim aqui, eu vim aqui, eu vim aqui, eu vim aqui, eu vim aqui. Não, eu terminei. Pronto, ele já terminei aqui, olha. Aí, olha. Qual foi, patrão? Hã? Não é assim? Cadê a linha? Aí. Aí, não foi seis pedaços de R$50? Mas tu pediu? A linha perdeu, viu? Eu? Eu mandei tu cortar de R$3,50. Não. Mas era R$3,50. Foi R$6,50, rapaz. Tu está ficando peru, tu vai... Ainda bem que faz as suas costas. Na minha costa, é você que mandou cortar errado. Você vai me dar. Eu vou descontar no seu pagamento. Esses seis pedaços aí, olha. Eu mandei R$3,50, mané. Não foi R$6,50, não. Ei, patrão. Vai cortar a linha aí que eu vou tomar café. Corta aí R$6,50. Aí foi droga, foi tomar café. Ah, tu botar... Ah, meu patrão. Eu não quero saber não. Essa linha foi R$150. Se vire. Vai comprar outra. Se vire? Agora se vire. Aqui, pra que você mandou eu cortar? Tu disse que sabia, meu amigo. Não subiu, não. Aí. Tá cortado, não. Não. Mas era inteiro. R$3,50 de comprimento pra pôr em cima que é a medida. Eu entendi. Foi R$6,50. A gente falou R$6,50. E não é R$6,50 não. Não. R$6,50. R$6,50 aí, ó. Apoio civil, que eu vou tomar café ali pra tirar os três. Tomando eu vou te comprar. Tirem. E vai comprar outras. Seu folgado.